Acho que esta é uma alforreca daquelas super bonenosas Estamos a chegar a Cold Coast, nomeadamente a Surfers Paradise Onde vamos ficar os próximos dias É só dois dias Acabamos de chegar a Surfers Vamos tirar as coisas do autocarro, das mochilas E vamos para o hostel Chegamos agora ao hostel Vamos fazer o check-in Estás preparado para a tua lição de surf? Não Vai ser super entusiasmante Bem bem, já está aqui uma prancha de surf à espera do Rui O buraco da camada do ozono, grande parte está situado sobre a Austrália E a preocupação com os raios ultravioleta é constante Em todas as cidades existem novamente sinais Dizem qual o nível de risco disposto à radiação ultravioleta E neste hostel até temos free, grátis, o protetor solar Chegamos à praia de Surfers Paradise E vamos dar agora um passeio pela Marginal e pelas praias Mas da parte da manhã ainda temos algo para fazer O que será, Rui? A parte da Pertalha acho que é ao aluno de sempre É de manhã, Crom Não sei, como é só o meia-dinha É da parte da Pertalha Tente-te explicar tudo Tudo E nos esmado, Rui? Uhuuu Que expectativas tens para a nossa primeira aula de surf? Não partir uma perna, nem um braço e não fazer uma rotura muscular Hummm, esses são os teus objetivos São todos positivos, Rui Opa, está assim um bocado pronto, violenta, não sei Está a bandeira amarela, não está a bandeira vermelha Como é que o mesmo é a bandeira amarela? Está ali, olha Especialmente porque tem grandes ondas Topem ali o tamanho É mundialmente conhecida para surf E é por isso que Surfer's Paradise É a principal estância balnear da Gold Coast A Costa Dourada australiana A praia não é grande coisa para tomar banho Nós, em vez de fazer praia aqui Decidimos fazer uma aula de surf Para experimentar a modalidade No país do surf Que é a Austrália Então, que lugar melhor para nós experimentarmos o surf Do que aqui? Dizem que os australianos não são muito de fazer a party à noite Talvez por isso Aqui, em Surfers Paradise Na passagem de ano Eles vão lançar fogo de artifício Duas vezes A primeira é às oito da noite Que é para quem não aguentar a esperar até à meia-noite E a segunda É exatamente na hora da passagem de ano Muito à frente E o Rui já tem uns calções novos E já nos estamos a preparar para ter a aula de surf Estamos aqui agora para vestir a roupa Só para tirar umas fotos Vamos agora Pegar no material Nomeadamente na camisola de surf Para nos prepararmos para a aula E já estamos preparadíssimos Rui com o seu ar de surfer Atenção Sem óculos Um upgrade Ou seja, não imaginava Nem ondas, nem nada Nem ondas, nem nada E a Carla agora Com o seu surf style Temos que tirar uma selfie Tem que ser Chegamos agora De surf E como foi, amor? Eu fui surf De chapéu e tudo Não foi nada Não podemos levar os telemóveis Mas foi muito top Foi fixe, não foi? Pois Olha, eu consegui me meter logo na prancha de pé Para ir à segunda tentativa E depois nunca mais E depois nunca mais Foi só uma vez e meia, mais ou menos Caí montes de vezes na água Fiquei toda espeladinha nos joelhos Mas foi espetacular E tu? Pegando-me pus para aí 3 ou 4 vezes Mentira! Sério? Uma das vezes até surfei mesmo Para o lado, sem querer Mas para o lado consegui surfar Apanhaste uma corrente Foi muito fixe Foi muito fixe Agora acho que temos que tentar Alugar uma prancha e treinar Temos, temos Para que a 10 anos? Hora de almoço Vou-vos mostrar o que nós vamos comer hoje Tínhamos já algum queijo e algum pão Que era do pequeno almoço E por exemplo tínhamos comprado No supermercado E vamos fazer umas sandocas E passamos ali pela Pela 7-Eleven E compramos uma saladinha Para acompanhar E vamos comer aqui A varinha da piscina Espetáculo Espetáculo Está bom, amor? Bem gostada Ainda não provei Mas É para restabelecer as energias Depois da A linha de surf Agora é que está a abrir Estamos no hostel Onde vamos ficar Desta noite Só vamos aqui ficar um dia E olhem só Porquê que a gente fica em hostel Porque O nosso hostel Tem aqui Uma piscina Muito fixe Top E o nosso quartinho É um quarto duplo Mesmo em frente à piscina Tem um sofá Que dá para subir alugar Outro sofá Que dá para subir alugar E a nossa caminha O quarto é gigantesco E custou-nos Agora assim De repente Não me lembro bem Tenho que confirmar Mas eu acho Que foi 60 dólares americanos Que são aproximadamente 40 40 euros Para os dois E temos cozinha Não temos a casa de banho No quarto Mas temos ar-condicionado O quarto está gelado Parece um figurífico E temos esta piscininha Que vamos usufruir agora à tarde Vamos almoçar aqui ao pé da piscina Vamos cozinhar E vamos poder fazer as nossas sandocas E à noite fazemos o nosso jantar E jantamos aqui outra vez E é muito, muito top E vamos passar aqui Provavelmente a tarde E depois do nosso mergulhinho na piscina Da linha de prédios Da linha de prédios Que faz a marginal da costa Do Surfer's Paradise E que também é muito giro Muito mais relaxada Mas um bonito passeio Não é amor? Diner time E hoje o jantar é Igual ao de ontem Não Não? Não Ontem era macarrone E hoje é Cuchillo e 4 queijos Ai hoje é Cuchillo e 4 queijos Esperem aí que o Rui vai explicar Tudo isto com detalhes Então Rui Não é igual ao de ontem? Não Ontem era macarrone Bacon creamy Macarrona carbonara Macarrona carbonara E hoje é Cuchillo e 4 queijos Aqui eu adicionei Uma Fatiazinha E uma Daquele queijo Fatias Fatias que nós temos Queijo é da aça Boa! Então vamos lá Continuamos no mesmo registro De Fazer comida no hostel Para tentar equilibrar O orçamento Portanto Agora Estes dias Até Sidney Vamos tentar Controlar o máximo possível Porque quando chegarmos a Sidney Sabemos que vai ser Novamente uma desgraça Orçamental Bora lá E hoje à noite Resolvemos mimar-nos E vamos ver um filme Online Vamos ver O Edmondson Não é? Sobre a exploração Da Antártida Promete As coisas Que nós vemos Bom dia Hora do pequeno almoço Vamos agora Tomar o pequeno almoço No hostel Porque este hostel Tem um pequeno almoço Então vamos aproveitar É menos essa despesa Que temos E depois do pequeno almoço Temos que apanhar Um autocarro da Greyhound Que nos vai levar Até Byron Bay E em Byron Bay Vamos passar os próximos Dois dias É a nossa última paragem Antes de Sidney Mas contamos chegar a Sidney No dia 31 De manhã Para chegar a tempo Da passagem de ano Aliás esta viagem Foi preparada Para chegarmos Já na passagem de ano A Sidney Portanto Hoje vamos Apanhar o autocarro Da manhã Só chega lá A hora do almoço Por isso amanhã Vai ser Toda passada No autocarro E depois em Byron Bay Vamos ver o que vamos fazer Vamos embarcar agora No autocarro Da Greyhound E vamos para onde Rui? Vamos para Byron Bay Mostra lá os nossos planos Os nossos planos São aqui Como vão ver Está tudo já rabiscado Porque o plano inicial Era sair às 7h25 155 da manhã Mas nós estávamos Todos pisadinhos Da aula de surf Estou cheia de dores Aqui nas articulações E nas rótulas todas E então Mudamos para Às 10h15 E chegamos a Byron Bay Às 2h menos 1h15 5A e 5B 5A e 5B Nem é assim muito tempo São para aí 3h É isso O voo já está ali A fazer o check-in É preciso apresentar os passaportes Cada vez que Vamos embarcar Para eles confirmarem o lugar Não é preciso mostrar aplicação nenhuma Nem bilhete nenhum Basta mostrar o passaporte O senhor tem um sistema Que permite ver Qual o nosso destino E qual Os nossos lugares E depois É pôr as mochilas Que já estão ali As nossas perfiladas Para entrar No No autocarro E vamos então embarcar Em mais Uma viagem Greyhound Australia Acabamos de chegar A Byron Bay Vamos retirar As mochilas Do Do autocarro E vamos seguir agora Para o hostel Onde fizemos Onde fizemos reserva O resto está ali na fila Para tentar Sacar as mochilas É Mais ou menos São mais ou menos 2h da tarde Ainda vamos aproveitar A tarde toda Chegamos agora ao hostel Estamos a fazer o check-in Bem Este hostel Foi Carérrimo Foi o hostel Mais caro Que nós marcamos Na Austrália É Cento e tal euros Por noite E é a razão pela qual Estou limpo aqui Com alto aspecto Nós só ficamos Em Byron Bay Uma Uma noite Mas Este hostel Vou-vos dizer Ainda não chegamos ao quarto Mas é muito Muito giro Super Vamos agora Procurar o nosso quarto Bem Estou super curiosa Para ver como é que é o nosso quarto Porque este hostel tem um aspecto Fantástico Onde é que é o nosso quarto? Onde é que é? Onde é que é? Ao direito Ok, então vamos lá Então o nosso quartinho Bem Bem Que bigalhão Pensei que estava à espera de uma coisa melhor Mas é limpinho E Porreiro Não temos a casa de banho Mas temos ar-condicionado E temos visto Bem E o hostel Onde estamos? Tem este espaço exterior Mas reparem bem Nesta cozinha Topem esta cozinha Parece cozinha de hotel Olhem bem A cozinha do hostel Tem dois balcões gigantes Tem aqui a parte da comida E a parte ali do frigorífico Aqui deste lado Também tem Frigoríficos E estantes Tem um espaço gigante De mesas E aqui Mais mesas E se faz Muito, muito fixe E chegamos A Byron Bay À praia E vamos agora Espreitar Esta praia Que é tão famosa Bem Está cheio Cheio De gente Nota-se Que são Férias de Natal E aqui a praia Tem a parte da relva E a parte da areia Montes de gente Na relva Também tem algumas pessoas Na areia Vamos lá A baixo Espreitar Mas é muita gira Primeira constatação Aqui Toda a gente É bonita Fogos Tem a ter a maior Concentração De mulheres E homens Bonitos Do mundo O que é que vamos fazer Hoje, amor? Vamos Passear Aqui A praia Para ser Um trigo histórico De Barão Bay São 4 km Para cada lado Sempre ao longo Da costa Bora Eu sempre gostei De atividades radicais Por isso Resolvi Saber Se estes Gellyfish São Mesmo Venenosas Ou não Vou-lhes pegar Ui Se ela não fugisse Ui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Peguei Será Que a Gellyfish É venenosa Vamos saber Em 30 segundos Estamos na praia De Barão Bay E olhem O que a Gellyfish Encontrou O que é isso? São uma Gellyfish De nove Deca Só que aprendemos No curso de mergulho Que nem todas são Mergulho No curso de surf Que nem todas são Venenosas Estas que são Completamente Transparentes Elas não têm Problema nenhum São mesmo Gelly E não têm Tentácolos O que significa Que não são Não são Venenosas E quando não têm Cor nenhuma Significa também Que são Inofensíveis Elas quando estão Na água Às vezes Parecem Ligeiramente Invesadas O que vai já filmar Fui Vou pôr na água Não estão a ficar Aqui tem Não 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 se vê Não Não Deixa eu ver Tentácol Obrigado.